Eu tô há algum tempo nessa cadeira, pensando, 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 pensando. Abrei aqui o site do Atlético, não sei nem se tá aberto ainda, acho que não. Fui olhar a lista de jogadores relacionados pro jogo, né? Vou até olhar a lista de relacionados aqui pra vocês pra trazer minha linha de raciocínio junto. Filipe, Leolink, Matheus Soares, Beleze, Kaique Rocha, Matheus Gamarra, Madson, Vinícius Cauê, Andrei, Danielzinho, Eric, Hugo Moura e Jader Cauã e Zapele, Coelho, Julimar, Matheus Babi, Pablo e Romulo. Cara, difícil, né? Difícil, assim, porque se você for montar um time com esses jogadores que tão aqui, você monta aqui, Leolink, Madson e Vinícius Cauê pelas laterais, aí você pode botar a Kaique Rocha e Matheus Gamarra na zaga, no meio campo, Gumoura, Eric e Zapele, Julimar por um lado, o Coelho pelo outro, pode botar o Pablo se movimentando com o Coelho por um lado, e o Julimar centralizado, enfim, aí os três mudando ali bastante de posicionamento. E eu fico tentando entender o que essa escalação pode dizer a médio-longo prazo sobre a temporada do Atlético. Eu fico tentando entender o que um jogo de campeonato estadual em um campo, cara, muito diferente do que o Atlético vai encontrar ao longo da temporada, com condições ruins, uma arbitragem que provavelmente vai picotar pra caramba o jogo, um jogo num roteiro muito óbvio que vai ser um ataque contra a defesa, o Cea Norte tentando pegar contra-ataque, ele pode somar a temporada do Atlético. E isso é muito engraçado que tudo que eu tô falando aqui vai contra o meu produto, né? Que querendo ou não, hoje a gente vai produzir conteúdo sobre esse Atlético versus Cea Norte. E, cara, olhando os jogadores, eu vejo boas histórias, tá? E eu queria dividir essas boas histórias com vocês. Apesar de coletivamente parecer algo pequeno, mas, por exemplo, começa no gol, mais uma oportunidade pro Léo Link. O Léo é um goleiro assim, que surgiu até uma especulação dele pro Internacional, que eu acho que o Atlético, ele precisa ter muito cuidado com o Léo, porque ele tá entre Bento e Mikael. E ele parece, de alguma maneira, ser melhor que os dois. Pode ser ousado do que eu tô falando, mas ele, de alguma maneira, parece ser mais pronto que os dois. A questão é que ele tem menos hype que os dois. Então, acho que, de alguma maneira, o Atlético tem que tomar muito cuidado com esse garoto, que sempre que jogou foi muito bem. Eu não tô hypando o Léo Link baseado em algo externo, eu tô hypando o Léo Link baseado em campo. E, cara, quando ele tá em campo, o nível é altíssimo. Altíssimo. Então, acho uma história muito legal. Eu espero que, ao longo da temporada, existam momentos também de rodízio a partir do gol. Acho que se o Osório ficar mudando ali, vai ser muito legal pra gente ver um Léo com uma minutagem maior. E ganhando mais corpo, ganhando mais experiência. E, de alguma maneira, até não deixando o Bento relaxar. Porque as concorrências, de alguma maneira, elas servem pra isso. Pra não deixar o titular baixar a rotação dele. Então, vejo a história do Léo muito legal. Felipe e Matheus Soares, que são os goleiros de reservas pra esse jogo, também recebendo essa oportunidade de estar com o grupo principal. Acho maneiríssimo. Aí você vai pra zaga, né? Zaga e laterais. Acho que a grande história, cara, tem duas muito boas. E eu nem sei se esses caras eles vão jogar, porque a gente não tem escalação antes. Mas o Matheus Gamarra e o Beleze, eu acho que é uma dupla de zaga muito legal de se acompanhar. Talvez o Pedro Henrique entre no time, talvez o Thiago Helena entre no time. Mas eu não duvido Matheus Gamarra e o Beleze serem a dupla de zaga do Atlético a longo prazo. Se eu perguntei o que a gente poderia imaginar a longo prazo, essa dupla de zaga é muito interessante. Porque o Beleze até agora se mostra um zagueiro seguro, um zagueiro rápido, um zagueiro bom nos botes, bom nas antecipações, constrói bem, já participou de dois gols. E aí a gente precisa falar do Gamarra. Porque o Gamarra é uma liderança surreal. O Gamarra, ele pega o posto do Thiago Heleno, que o Thiago Heleno estava ocupando desde 2016, de principal zagueiro do Atlético. O Gamarra, ele precisa de campo. O Gamarra, ele precisa de minutagem. Até para os outros jogadores entenderem o Matheus Gamarra. É mais ou menos o que está acontecendo com o Osório. O Gamarra é um cara que, quanto mais ele estiver jogando com os companheiros, pela qualidade que ele tem, mais ele vai ser reconhecido. Mais reconhecido, mais ele vai ser respeitado. Mais respeitado, mais ele vai ser uma referência. E a linha defensiva vai jogar a partir dele. A linha defensiva jogando a partir dele, a chance de dar resultado é muito alta. Então você tem um novo líder e você tem um zagueiro aparecendo. e aparentemente os dois se dão muito bem. Os dois se complementam, os dois formam uma zaga surpreendente, mas uma zaga interessante. A lateral, acho que tem pouco para falar. Aí você vai para o meio campo, né? Você tem a história, o roteiro de Eric e Hugo Moura, os dois deixando muito a desejar nesse começo de campeonato. Você tem o roteiro de um Cauã que fisicamente tenta se mostrar capaz de competir, porque até agora sempre existe esse asteriscozinho em relação ao Cauã. Sempre foi muito bom na base, mas será que se justifica fisicamente? Você tem o Andrei lutando pela sua oportunidade, pela sua primeira oportunidade. Vamos ver se o Andrei, ele vai conseguir jogar nesse campeonato paranaense. E você tem o Danielzinho e o Jader caminhando para o precipício, velho. E olha que eu apostava muito no Jader. Mas a gente já está na metade da primeira fase do campeonato paranaense. Porque esses caras, eles tinham de motos de mostragem, era basicamente isso. Duvido que o Osório vai ficar botando o Danielzinho em jogo de mata-mata de campeonato paranaense. Então, assim, se tiverem qualquer minutagem, é para mostrar serviço. São jogadores habilidosos, são jogadores talentosos. Mas, assim, o Danielzinho jogou muito pouco quando jogou, entregou muito pouco. E o Jader jogou mais e também entregou muito pouco. E para terminar o meio campo, a gente tem uns a pele querendo ser referência, né? Acho que é algo bem parecido com o Gamarra, assim. Tecnicamente muito capaz. Potencial de ser referência do setor. Potencial de ser o dono do setor. Precisa estar protegido ali. Não precisa se desgastar tanto sem bola. E uns a pele que, desabrochando, se lapidando, tendo esse reconhecimento dos outros jogadores também, eu acho que pode entrar no Campeonato Brasileiro como um grande camisa 10 do Campeonato Brasileiro. Eu acho que a gente tem bons camisas 10 do Campeonato Brasileiro, mas da característica dos a pele poucos. Pouquíssimos. Porque, por exemplo, Cauli, Veiga, Arrascaeta, enfim, estou tentando pensar outros aqui, mas são jogadas de chegada, de finalização, de entrada da área. A pele é de distribuição, de rotação, de ritmo. Aí você tem Ganso, você tem Everton Ribeiro, sabe? Tem poucos ali fazendo a função do Apele, então acho que o Apele pode ser um cara único no futebol brasileiro, até pelos nomes da gente falar já serem nomes em queda. O Apele é um nome em ascensão. E acho que o Atlético deveria proteger o Apele e respeitar esse processo de ascensão, porque pode alcançar um nível muito alto. Os dois primeiros jogos onde ele teve uma minutagem maior, ele deu uma resposta muito positiva. Ele estava assim, até pensando no jogo contra o Oceanorque, um jogo de poucos espaços, de uma defesa que eu acredito que vai tentar dificultar muito o jogo do Atlético, o Apele é o cara para encontrar um passe mais diferenciado. Atacantes, quais são as grandes histórias? Um Romulo, prestes a sair do clube, assim como o Babi. Não acredito nesses dois ficando médio-longo prazo no Atlético. O Romulo é uma grandissíssima decepção para mim. Em algum momento parecia ser um ponta de 1,93 competitivo que disputava, que tinha faro de gol, mas não se provou o Babi. Todo mundo sabe que a lesão prejudicou muito. A gente tem esse Pabllo nesse momento Thomas Miller, né? O Pabllo, cara, é um momento muito legal, que é novamente o Pabllo se reinventando, o Pabllo se reencontrando e encontrando como ele pode ser útil ao Atlético. A devoção do Pabllo ao Atlético, o respeito do Pabllo ao Atlético é absurda, porque ele se coloca numa posição de beleza. Eu tô aqui para que o clube precisa de mim. e eu acho isso absurdamente respeitoso. Tem o Julimar querendo se provar, que eu acho que fazendo um bom começo de campeonato, forte, competitivo, comprometido, pressionando, disputando, alguma limitação técnica, ok, mas acho que caminha para a comissão ter um olhar diferente para ele. E o Coelho, cara, que assim, acho que o problema do Coelho não é interno, o problema do Coelho é externo. Quanto mais partidas boas o Coelho acumular com a camisa do Atlético, a torcida passa a respeitar mais o Coelho. Internamente respeitam o Coelho. Internamente sabem do valor do Coelho. Agora a questão é externamente. E eu espero do fundo do coração que o Coelho continue entregando, sendo esse ponta criativo que cria muitas e muitas e muitas oportunidades, porque eu tenho certeza que o Atlético precisa dele. Precisa dele. Acho que é isso, rapaziada, tentei catar as melhores histórias. A gente vai se encontrando ao longo do dia. Vai ter bastante conteúdo lá por volta de 5 da tarde. A gente começa a nossa live. Conto com vocês. Quem puder deixar o like. Tamo junto. Se inscrever no canal. Agradecer a KTO. Mais um pré-jogo. Vai ser difícil encontrar roteiro para todos os pré-jogos aqui de campeonato estadual. Mas acho que a gente encontrou boas histórias, bons enredos para a gente ficar de olho. Tamo junto a nós. Tchau.